Boa tarde, Marcelo. Iniciando a entrevista coletiva de apresentação na tarde desta quinta-feira. Primeiramente, seja bem-vindo ao Estado Centenário. Primeiras perguntas do Rafael Zanol, da Rádio Caxias. Após disputar uma Série C, o que fez você decidir por vir defender o Caxias? Cara, o Caxias é um time de tradição, um time que tem uma camisa pesada. E quando eles me procuraram, eu não pensei duas vezes de vir para cá. E agora é trabalhar bastante e honrar essa camisa da melhor maneira possível. Como foi a primeira conversa com a comissão técnica e o que você projeta para esse início de trabalho? Cara, eles me procuraram, conversaram bastante, mostram o planejamento do clube. E eu fiquei muito feliz. E o professor Zirman, ele já me conhece, já joguei muitas vezes contra ele. E ele conversou bastante comigo. É por isso que eu vim para cá, para defender essa camisa tão grande que é a do Caxias. Pergunta do Pedro Rossano, da X-Play TV. Marcelo, quais as suas principais qualidades como atleta? E o que você acredita serem características determinantes de um grupo vencedor? Claro, um grupo vencedor tem que ter a postura dentro de campo, a competitividade durante a competição. E eu sou um lateral que gosta muito de atacar e também sei defender. Da maneira que o professor poder jogar e se sentir melhor, eu vou fazer da melhor maneira possível. Perguntas do André Gildo, lá pelo OTRS e o setorista. Marcelo, quais são as suas expectativas para a próxima temporada atuando pelo Caxias? A expectativa é muito boa. Estou muito motivado em defender essa camisa. Pretendo fazer um gauchão muito bom. Ajudar a equipe a chegar lá em cima, no topo da tabela, buscando o objetivo que é ser campeão do campeonato gaúcho. O Caxias vem de boas campanhas no gauchão, mas a torcida cobra o acesso. Como lidar com a pressão durante o campeonato? Cara, a gente tem que, primeiramente, pensar no gaúcho. Sabemos que o time do Caxias sempre chegou, sempre deu trabalho na competição. E esse ano que vai começar vai ser diferente. A gente vai buscar sempre o topo da tabela e depois pensar no acesso. Pergunta do Pedro Petrucci, do jornal Pioneer e da Rádio Gaúcha Serra. Assim como o Renan, que foi apresentado ontem, tem também destaque na bola parada. Você acredita que isso pode ser um diferencial da equipe em 2022? Sim. O Caxias sempre teve uns jogadores que batiam bem na bola. Eu vim jogar contra aqui, sempre deram trabalho nas bolas paradas. O Renan é um jogador extremamente versátil. Ele sabe jogar, sabe atacar também, sabe bater na bola. E eu fiquei muito feliz quando eu ouvi a notícia dele que ele ia vir pra cá. E agora, como eu te falei, é trabalhar bastante. Não só na bola parada, sim no trabalho tático para fazer um belo campeonato. Pergunta do William Mota, da Esporte Serra. Você conhece bem o Gauchão. O que esses quase 60 dias de treino na pré-temporada podem acrescentar para tornar o Caxias ainda mais forte nesta competição? Cara, a gente tem que trabalhar bastante em um trozamento, o mais rápido possível. Nós sabemos que o campeonato do Gaúcho é muito difícil. Tem vários times muito bons também. E esses 60 dias vai nos dar bastante confiança pra começar o campeonato bom. Valeu, Marcelo. Muito obrigado. Valeu.